Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Engenharia Hardcore. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos resolver a questão número 143 do Caderno Amarelo do Enem 2018. E essa questão diz o seguinte, a raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos 2013, 15 e 17 no município de Belo Horizonte e Minas Gerais. Os valores das coberturas nos anos 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Então, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que de 2013 a 2015 a cobertura da campanha obedeceu esta reta aqui e de 2015 a 2017 esta outra reta aqui. Qual teria sido a cobertura desta campanha no ano de 2014? Então, esta questão é muito simples. Basta que a gente tenha uma noção do comportamento das retas aqui. Então, olha só. Esta reta aqui, que é a que a gente vai estudar porque a gente deseja estimar a cobertura em 2014, ela começa em 2013 em 67% e em 2015 ela está em 59%. Então, a gente pode dizer que em dois anos, o que aconteceu? Ela caiu de 67% para 59% em dois anos. O que isso significa? Bom, de 67% para 59% eu tenho uma diferença de 8% em dois anos. Ou seja, a gente tem uma queda de 4% por ano. Legal, se em cada ano esta primeira reta cai 4%, de 2013 para 2014 eu tenho que reduzir 67% em 4%. Então, eu tenho 67% menos 4%, isso daqui vai dar 63%. 63% é a nossa alternativa B. Está certo? Então, se você gostou da resolução deste exercício, deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e fique atento às novas atualizações do Engenharia Hardcore. Um abraço a todos! 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 Obrigado.